E aí, pessoal, tudo bem? Como estão? Aqui é o professor Adriano, de Educação Física, e hoje eu trouxe uma outra atividade muito bacana. Nós vamos aprender a fazer, de forma super rápida, um tabuleiro de xadrez, certo? Vai ser bem legal! E em outro vídeo depois eu mostro para vocês como que a gente pode fazer, quais são os desenhos ali para nós prepararmos as peças do xadrez, ok? Ó, assim ficou o meu tabuleiro de xadrez, ó, aqui, ficou bem bacana, certo? Tá dando para ver aí certinho, ó, ok? Ficou bem simples e bem eficiente, certo? Fiz em poucos minutos e com ele vai dar para a gente jogar aí bacana para o pessoal de casa e com outras pessoas também, certo? Lembrando vocês que façam de forma bem suave com lápis, né? Porque vai fazer parte do processo, né? Realinhar ali algumas casas, as linhas, as letras, os números, certo? Então, aos poucos e com calma vocês vão conseguir preparar um tabuleiro de xadrez bem bacana como esse aqui, certo? É isso aí, então, pessoal, vamos lá! Então, pessoal, primeiro de tudo a gente vai precisar transformar essa folha numa folha com quatro lados iguais, numa folha quadrada, certo? Então, eu medi os lados com a parte de cima e com a parte de baixo e eu dobrei a folha assim, certo? Agora eu vou retirar essa parte e transformar a folha numa folha com quatro lados iguais, numa folha quadrada. Ok, pessoal, agora o que a gente precisa fazer é o seguinte, a gente vai com um lápis, a gente vai realizar de uma forma bem suave, sem apertar demais o lápis, a gente vai demarcar aqui, ó, a lateral, tá? Aqui assim, dos quatro lados, certo? De forma que dê um espaço para a gente escrever ali fora letras e números, certo? De uma forma bem suave, sem apertar muito o lápis, porque depois a gente vai passar mais forte e ajeitar certinho. Ok, fizemos essas bordas, tá? Agora nós vamos fazer assim, a gente vai definir os lados do nosso tabuleiro, né? O lado que o jogador ficará lá contra nós que ficaremos aqui, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é embaixo dessa linha aqui, ó, a gente vai colocar a letra A e aqui a gente vai colocar o número 1, certo? Lá do outro lado, a gente vai repetir o mesmo sistema, a mesma letra A e o número 1, lá daquele outro lado lá depois, certo? Aí nós vamos realizar até essa outra extremidade a marcação das letras. Mas aqui a gente vai fazer a última letra, que vai ser a letra H, ok? Letra H. Então, daqui até ali a gente vai fazer A, B, C, D, F, G e H. Então, a gente vai deixar um espaço, a gente vai colocar B, C, D, E, F, G e H, ok? E aqui, no lado esquerdo, até lá em cima, aqui a gente vai colocar o número 8. Nós vamos marcar as 8 linhas do nosso tabuleiro. Então, daqui até ali a gente vai distribuir. Aqui, vamos deixar um espaço e vamos colocar 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ó, ok. Agora, vamos repetir aqui o mesmo processo, certo? Embaixo da linha A, e lá no final vai ser a letra H, certo? Aqui, vamos fazer um espaço e letra B, C, D, E, F, ó, aqui ficou um espaço muito grande para a letra G, depois daí a gente vai acertar, certo? Daí a gente distribui mais para cá, ok? E aqui, da mesma forma, ó, desse lado o 1, embaixo da linha aqui o 8, e a gente vai distribuindo. Deixamos um espaço, 2, 3 e assim por diante. Ok? Então, aqui já está preparado o rascunho, ó, tá? Os números do lado para nós definirmos as linhas e as letras embaixo para a gente definir as colunas, ok? Agora daí nós vamos fazer uma leve marcação aqui para ir tendo uma ideia do tamanho da casa. Aqui, ó, aqui ficou muito grande essa, certo? Então, eu vou distribuir melhor essas primeiras casinhas aqui, ó. Vou fazer mais para cá, assim. E aí ficou um pouco melhor, certo? E assim por diante, ó, vou marcando aqui, ó. 1, 2... Ó, pessoal, terminei aqui, certo? Aí temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas vão ter por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, pessoal, agora eu dei uma arrumadinha, né, caprichei aqui, fiz as linhas bem certinhas, assim, com uma régua ali e ficou bem retinho, certo? E ajustei ali os números e as letras, certo? Ó, ficou bem caprichadinho, bem alinhado, certo? Ali os 7, 8 tinha ficado um pouquinho pequeno, daí eu redistribuí ali um pouquinho e ficou melhor. E teve umas duas letras aqui também que daí eu ajustei, certo? Agora tá pronto aqui o meu tabuleiro. Agora eu vou, a partir dessa casa A1, eu vou, ó, pintando um pouquinho, certo? E a casa do lado não pode ficar escura também, certo? Ó, então eu vou seguir aqui preenchendo, porque uma casa é escura e outra é branca, certo? Ó, vou aqui primeiro nessa diagonal e assim por diante, certo? Olha só, pessoal, como é que ficou. Preenchi ali com lápis a partir da A1, essa A1, certo? Ou 1A, é a casa que precisa ficar como referência escura, certo? Aí vocês preenchiam o resto, ok? Aí eu passei o lápis ali e eu até utilizei aquela técnica assim de preencher assim, né? Com a ponta do dedo, um pouquinho em cada uma, certo? Aí eu preparei aqui o meu xadrez, meu tabuleiro de xadrez rápido, certo? Em seguida a gente vai aprender como preparar as peças do xadrez rápidas, certo? É isso aí então, pessoal. Preparem aí o tabuleiro de xadrez rápido aí, que é muito bacana de fazer, certo? Muito simples, muito rápido. Primeira parte a gente transforma uma folha A4 numa folha quadrada. Segunda parte nós preenchemos, nós preparamos as bordas, né? E adicionamos as letras das colunas e os números das linhas. Aí a terceira parte nós começamos a preparar o cruzamento das linhas e a preparação definitiva das casas. Certo, pessoal? É isso aí, espero que tenham gostado. Nos retornem aí, que nós vamos gostar bastante de ver o tabuleiro de xadrez rápido de vocês. Um abração! E aí, pessoal, o que acharam? Bacana, né? Ficou legal? É isso aí então, pessoal. Façam aí o tabuleiro de xadrez de vocês. Nos enviem um videozinho curto aí, de uns 30 segundos, que nós vamos gostar bastante de receber. E daí com ele e junto com as peças nós vamos aprender a jogar xadrez, certo? E poder se divertir com outras pessoas em casa e também em outros lugares. É isso aí, pessoal. Um abração!